Formação humana e relações em debate. O que as organizações esperam de mim? Reflexos do comportamento no ambiente de trabalho. Esses são alguns dos temas que vão ser tratados durante a primeira semana de formação integrada que está sendo realizada pelo Centro de Ensino Médio Integrado, PF. Para falar mais sobre essa programação, nosso convidado é o diretor do integrado, o professor Jonir Dal Bosco. Professor, seja bem-vindo ao PFTV. É um prazer estar aqui novamente e falar nessa semana tão importante como evento e como uma instituição promovedora de debates, de reflexões. Então, para nós é uma semana muito importante. Uma semana que vai trabalhar a formação humana, né, professor? Do aluno. Exatamente. Nós estamos, então, realizando a primeira semana de formação integrada com o propósito de envolver todos os atores que fazem a escola, que fazem o integrado. Quem são eles? Os alunos, professores, funcionários, pais e comunidade. Todos poderão e foram e estão sendo convidados a participar desta semana. Professor, essa demanda, esse evento foi uma necessidade que vocês sentiram enquanto Ensino Médio Integrado, no sentido de que hoje o jovem tem muita... Ele tem qualificação, ele está nas redes sociais, ele está informado, mas quem sabe falta um lado mais humano, um lado mais de como lidar com o outro, de entender esse contexto todo? Bem, a finalidade do Centro de Ensino Médio é promover o autodesenvolvimento do educando, seu preparo para os exercícios da cidadania e suas aptidões para o trabalho. E o que nós sempre discutimos é a formação integral deste educando. Bem, formar de forma integral não é formar somente conteudistas, somente com bases tecnológicas, através de componentes ou organizações curriculares. Mas nós precisamos trabalhar as questões do ser, do ser humano. As questões comportamentais, as questões de relações. Em relação a esta finalidade, entendemos de que uma instituição de ensino, ela precisa, sim, preparar o aluno tecnicamente, preparar esse profissional para inserir-se no mercado de trabalho, na educação profissional e no ensino médio para ingresso no ensino superior. Não podemos fugir a isto. É óbvio, nós estamos formando pessoas para serem profissionais no futuro. Mas o mercado, o mundo, ele precisa, sim, de profissionais competentes, mas em todos os níveis. E a competência não vem só na habilidade técnica, ela vem principalmente nas humanas. Então, nesse propósito, é que a gente está desenvolvendo, então, essa semana. A ideia é que ela seja mais um evento e que venha a ocorrer todos os anos. É uma semana inteira, de 5 a 10, envolvendo os oito cursos que o integrado oportuniza a sociedade e a comunidade passando em região. E é isso, sim, são oficinas, são debates, são reflexões, são convidados que estão trabalhando conosco, que irão trabalhar, são professores da casa. Enfim, nós estamos usando os atores da instituição, seja da universidade, do integrado e atores de outras instituições que tragam as suas contribuições e, obviamente, melhorar o nosso processo de essência, que é o ser humano. Ok, professor. Então, essa semana vai até o sábado, dia 10, né? Quem quiser mais informações, como é que pode fazer? Então, a programação, ela está no Facebook do integrado, está no site do integrado, na página do integrado. As pessoas podem acessar e acompanhar a programação. Ou então ligar, né, professor? Ou então ligar, no 3316-8180. Ok, muito obrigado. Conversei com o Júnior Dal Bosco, diretor do integrado UPEF. E sucesso nessa semana que começou na segunda e vai até sábado. Temos a convicção de que será um momento bem significativo na formação de todos. Ok, muito obrigado, professor. Onde está eu.